Minha amiga querida, aliás, que mulher bonita, né gente? Presença bonita, a gente tem que mostrar, minha Rafael aqui. Dá banho em você, as crianças eram bonitas, mas a tela, tá? Vou pra você, não. Beijo, amigão, já conversou comigo. Suelen Lemos Guarães, responsável pela Oscar, aí com a Carmen Steffens Campos. Adorei a coleção nova, mostrei semana passada no programa luxo. Falar nisso, você arrasou, né? A chinica, mas amei, amei também, obrigado. Aqui, o que você acha desse incentivo? O primeiro, o que você acha desse, dessa coisa de campos, ter um espaço infantil apenas exclusivo pra eles? As crianças gostam, né? Ah, com certeza, né? É uma casa muito diferente, né? E esse espaço diário em fazer esse lance, só a criançada aparecer? O Dudu tava conversando comigo, Rafael, Vladimir, as crianças hoje em dia até tem atitude pra dizer, ó, eu tô no jornal hoje. Ah, é muito bacana, muito bacana. Você abre o jornal e vê a criançada, a Rafa adora. Ela, olha eu aqui. Bom, meu amor, curta bastante a festa, a casa é sua, tá joia? Obrigada, obrigada pelo convite. Beijo, meu amor. Vamos rodar, casa X. Renata Lima tá aqui ao meu lado, já teve conosco no programa. Sucessos bem casados, bem nascidos, aquela historinha que nós contamos, né? Pois é, sim. Essa é sua? É minha filha, essa é a Luísa. Oi, Luísa, tudo bem? Tá encantada, tá encantada. Tá vendo esse monte de couro aqui, manda beijo pra tio. Beijo, beijo. Olha só, beijo. O que você botou hoje aqui de diferente? Então, hoje a gente trouxe os bem vividos, bem festivos, os tradicionais de doce de leite e os de brownie com sabor brigadeiro. Daqui a pouco eu vou experimentar. É, a gente hoje já trouxe esses sabores que é o que a criançada gosta. É o tradicional, né? Exatamente, afinal de contas a gente tá aqui em homenagem a elas. Sucesso total ao empreendimento? Com certeza, total, estamos amando. A gente tá aqui parabenizando vocês por isso, tá joia? Obrigada a vocês pela parceria. Beijo grande. Vamos curtir mais o Casa X. Tchau, filha. Minha amiga querida, advogada, Maria Letícia Barros. Lelê, o que você achou da casa? Amigo, eu tô encantada. Parece que a gente tá num conto de fadas, né? Gente, é um conto de fadas e assim, remete muito a nossa época. Eu tô emocionada, juro. Você viu quando a nave desceu? Que loucura, cara. Passa um filme na cabeça, gente. Passa um filme na nossa cabeça, a nave descendo, as paquitas dançando. Um sonho, um sonho. Que bom, que bom, Lelê. Prazer ter você aqui com a gente, tá joia? Prazer todo meu, amigo. Obrigada pelo convite. Claro, tamo junto. Vamos rodar a mão um pouquinho. 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 25 de 3 de 2015, inaugurou a Casa X Campos. Ele está no autógrafo da Rainha Xuxa para a querida Cíntia Andrade Chalita, que é proprietária da franquia de Campos. Cíntia, primeiro, obrigado por mais uma vez, mais um ano, estarmos juntos. Eu fico muito feliz de ter uma parceria tão sólida, tão bacana com você e com o Marquinhos. Enfim, eu acho que é um marco para a gente fazer uma festa pela primeira coluna social infantil de Campos. E a primeira festa voltada para esse público. Então, Marco. Muito legal mesmo receber vocês aqui hoje. Muito bom estar com a Patrícia. Patrícia, você idealizou tudo. Ela ama estar com você. Com bolo, com docinho. Nossa, nem esperava. Vou comer muito. Muito legal. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Cíntia. Como é que você está vendo o mercado hoje com essa crise? Porque a gente vê que a Casa X está com uma agenda lotada e as pessoas... É bom a gente estar conversando aqui para desmistificar isso para as pessoas que acham que, por ser uma franquia desse porte, por ser uma casa desse nível, o preço é exorbitante. E não é. A gente tem que falar isso com as pessoas. A gente tem que bater nisso sempre. Então, quando a gente pensou em trazer a Casa X para Campos, a gente pesquisou o mercado de Campos, com todas as casas que já existem na cidade, e a gente não ia trazer nada que fosse um preço exorbitante para que as pessoas de classe A, B e C pudessem se usufruir da casa. Então, o nosso valor, o nosso preço é o de mercado. É o que todo mundo cobra. Porque as outras casas de festa cobram também. Igual, igual. A gente tem alguns diferenciais, que é a nossa marca. Claro, vocês têm a alimentação que é saudável, não tem fritura. Vocês têm um sistema de nutricionista aqui dentro. Vocês têm um sistema de segurança muito bom, onde os brinquedos não são pontiagudos para não machucar as crianças. Enfim, tem todo o diferencial, que a franquia, inclusive, é quem visualiza isso antes da casa ser montada, ser implementada na cidade. Isso aí. Então, a gente tem um grande diferencial e tudo isso é pensado muito antes. A gente pensou isso há dois, três anos atrás, que a gente já está junto nessa propaganda. E nesse seis meses, sete meses que a gente está aberto, a gente tem uma agenda bacana, lotada, graças a Deus, mesmo com toda a crise. E a gente, a cada mês, a gente tem um propósito de uma nova parceria dentro da Casa X. E isso é uma franquia que se mobiliza todo mês, que é a coisa ativa dentro do mercado. Principalmente, crise, a gente inova. Com certeza. Só se vence a crise criando. E a gente aqui cria sempre. Sempre. Isso é uma marca. A marca exige que a gente tenha ideias. E a própria franquiadora pede para a gente que realize isso. Todo mês a gente tem que sentar, analisar o que é bom para o mês seguinte. Me diz uma coisa, Cinti. E agora para 2016? Vocês já estão preparando o que a Marquinhos já me disse? Eu só vou falar para vocês uma coisa. Tem um brinquedo novo vindo aí. Que, inclusive, aqui a Casa X é a única que tem um moio escorrega. Olha eu e a Bia aí no moio aí. Pois é. A gente está brincando igual criança agora. O pessoal está vendo. Enfim, vocês têm um diferencial em ser a maior Casa X de todas as franquias abertas até agora. Isso, isso. A nossa casa é a maior das nove que estão abertas até agora. E o nosso diferencial acontece a cada mês. E acredito que de 106 meses a gente vai trocar, ter brinquedos novos, trocar alguns brinquedos. Isso é bom porque uma franquiadora junto com a gente pensa direitinho junto com a gente. O que a gente pesquisa e sente mediante os nossos clientes. Agora, Cinti, o pacote Lariê, que é um pacote bem atrativo, bem bacana, com custo-benefício também legal. Só ligar para cá, 3233-3233. Eu mando um e-mail para a gente. É casax-campos.com. Pacote Lariê, explica de fato o que é o pacote. O pacote Lariê, ele não contempla a cerveja, a sobremesa nossa, que é o brownie com sorvete, e o nosso jantar. Somente? Somente. O resto é tudo igual. Tem mini porção, tem batata frita, tem cachorro quente, tem mini pizza, tudo, tudo, tudo. E vem para cá que tem conversa mesmo sendo na Lariê. Está vendo aí que é mais ou menos um long-class. Adorei essa coleção de princesas sua que você está montando aqui agora. Menina, olha, eu já trouxe algumas quando fui à Disney, aí os amigos vão, traz umazinha. Eu não estou te prometendo, está faltando para ser Pocahontas? Eu vou trazer para você quando eu for agora em janeiro. Vou te fazer uma lista. O máximo, o máximo. Parabéns, Cíntia. Legal o paquito aqui. Eu estou ganhando assim de cliente. Tem um paquito aqui, ó. De festinha de cliente que realiza aqui, eu vou somatizando tudo em cima da minha bancada. Olha aqui o chapéu oficial. Esse aqui foi o que a Xuxa te deu. Esse foi, esse foi. Agora em novembro a gente vai estar com ela de novo. Opa! Dia 18 de novembro em Juiz de Fora, a próxima casa vai estar aberta. É a décima franquia. Acho que sim, acho que é a décima sim. Legal, só cresce, né? E nós de campos, vocês que estão me assistindo, eu posso falar que no Brasil todo, né? Quer dizer, no mundo todo que a gente está online agora, mas você que está me assistindo na região dos lagos agora, vem para a cama, faça seu orçamento, que eu tenho certeza que vão ficar altamente satisfeitos com a qualidade que a gente oferece para vocês. Casa X, você sonha e a gente faz a festa. Beijo, amor. Sucesso, sorte. Sou fechadão com você, ó. Hoje o dia inteiro, você é a festa. Oi, o Paraná, o que foi pra você, eu tenho o seu aniversário. Vamos desejar os amigos de TV. E felicitar o caminho do coração. Que a sua vida é a chance, eu fico assim, eu fico assim, eu fico assim. E o que você está de alto, é a hora de se acar. Agora todos juntos vamos lá. A gente vai encerrar a matéria agora, conversando com o anfitrião, né? Responsável por esse sucesso que está aí na nossa região, que é o Diarinho. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você imaginou que desde o início iria fazer o sucesso em uma coluna que tem um ano e pouquinho, vai fazer esse sucesso todinho que está fazendo, cara? Não. Desse jeito não, mas eu acho que é porque, você sabe a forma com que eu trabalho, eu quis muito ir lá no coração das pessoas. Eu acho que foi isso que ao longo desse tempo eu venho fazendo. Eu acho que essa festa, essa festa infantil, eu acho que foi uma festa que veio a calhar muito, primeiro pelo momento que está a Casa X, e segundo pelo momento que passa o Diarinho. São 15 anos no Jornal Diário, eu acho que tudo calhou muito direitinho. Muito bom. Fazer 15 anos nessa casa, a casa está fazendo 15 anos, a gente está lá, vamos fazer dois. E trabalhar nessa casa é muito bom, os nossos colegas são muito bons, todos, a gente não tem o que falar, não existe um melhor do que o outro. É realmente todos juntos pra fazer o melhor. Então, eu acho que é tudo junto pra fazer isso daí, tem que dar certo. Com certeza, já deu certo e a gente está mostrando aqui pra vocês, nesse bloco do programa especial, o que a Casa X oferece pra vocês também. É muito bom a gente ressaltar o que tem a casa. A gente ainda tem muita gente perguntando por... As pessoas, várias pessoas que eu conversei hoje, chegaram pra mim mesmo assim, nossa, mas fazer a festa aqui é uma fábula. E não é, a gente tem que desmistificar isso. Pois é, a nossa festa hoje aqui custou 4 mil reais. Pode dividir até, e a pode dividir até 12 vezes sem juros pra vocês. Maravilha, né? Sucesso, sorte, eu desejo pra você mais sucesso que qualquer pessoa, eu posso te garantir. E você tendo sucesso, eu tenho também, fico muito feliz, tá joia? Porque a gente está junto sempre. Casa X e o diarinho, você sonha? E a gente faz a festa. Antes de terminar o bloco, nosso momento, né? Viva a Itália é a promoção que está acabando esse mês de outubro no Espoleto. O telefone do Espoleto está aqui, ó. Temos na Pelinca e aqui no Boulevard. Vem pra cá, curtir um filminho. E ter essa coleção de pratos maravilhosos que você pode estar aí colocando na sua casa de praia, que é uma excelente opção, além de degustar da melhor culinária italiana, né? Hoje a minha pedida foi massa italiana tradicionale, mais almônicas. Meu amigo João não está ali. E aí, Juli? Beleza, pô? Vamos experimentar isso aí, que deve ser muito bom. Só vocês virem pra cá, que vocês vão, com certeza, gostar muito. Obrigado, Juli, meu amigo. Um bom pedido. Obrigado, querido. Ó, o negócio é o seguinte. Pra ter o prato, tem que participar da promoção. São pratos exclusivos. São três pratos. Semana passada eu mostrei um. Se vocês não viram, está no meu canal do YouTube. Ah, e um espaguetezinho com molho. Hum, bolonhesa. Sempre queima a boca, né? Tem jeito. Olha o mundo que vem aqui. Olha aqui que espetáculo. Você já come bem assim, desse jeito. Paga um preço bacana e ganha um prato. Maravilha, né? Maravilha, né? Maravilha, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilha, né? Viva Itália com esse coleto. Ó, pessoal, antes de terminar o bloco, tá vendo aqui? Isso aqui é um passaporte pro Playkid. O parque que tá aqui, que na semana passada nós pintamos no parque, tá aqui, ó. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete passaportes pra quem mandar e-mail pra mim agora, ó. Vai mandar aí semana que vem. Nossa produção vai entrar em contato. Vocês vão vir aqui no estúdio, no Boulevard, pegar o seu convite pra curtir o Playkid instalado aqui no Boulevard Shopping. Sempre inspirado em você. Próximo bloco eu tô voltando. Não sai daí não que eu tô contigo, hein? Próximo bloco eu tô contigo. Próximo bloco eu tô contigo. Próximo bloco eu tô contigo.